Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital, link na descrição Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, aqui deixa eu colocar um piruzinho aqui cara, esse daqui é louco hein mano Então é o seguinte galera, estamos aqui com a nossa série Iniciantes, desculpe aí a demora para trazer vídeos Mas é o seguinte cara, eu estou trazendo vídeos aí que eu acho que vale a pena estar trazendo Então este vídeo é para estar mostrando para vocês como trazer os dinos do Ragnarok Do Ragnarok não né, do Aberração para o Ragnarok, é bem simples tá? Você precisa ter este negócio aqui, que no caso é o Transmissor, o Transmissor Tech Ou ir num Obelisco, o Transmissor Tech depois que você fazer o Boss, ele já libera para você Então, vamos sem mais delongas, sem mais enrolações Vocês vão entrar aqui, tá? Vão vir aqui na parte de... e ele só está enchendo meu inventário dessas coisas cara Mas vamos lá, vocês vão entrar aqui Vão viajar para outro servidor Vou colocar aqui, viajar para outro servidor Ele vai buscar o outro servidor que a gente está Que no caso é o Arquiporto BRBR Que no caso é o da Aberração, onde a gente está trazendo os dinos Os dinos mais interessantes no caso seriam já alguns dinos que a gente já tem lá No caso eu já peguei alguns dinos lá Só que lembrando galera, que eu vou ter que colocar novamente as celas Né? No caso, nos drops Porque não estão as celas disponíveis nos drops, tá? Então aí você clica aqui ó, no mapa, tá? Que você quer Vou até adicionar os favoritos para não ficar desatualizado Coloca aqui, juntar com o sobrevivente Depois que você juntar com o sobrevivente Ele já vai partir para o mapa Lembrando que você tem que ter também Um transmissor no outro mapa Uma cama, uma basezinha lá Só para você respawnar, para você nascer, né? Para você não nascer em lugar aleatório Então eu já fiz isso daí Com o pessoal A gente está brincando aí de vez em quando Na parte da manhã, no dia da folga eu entro um pouquinho A gente dá uma zoeira Metal, por que você não está gravando tudo isso, cara? Como eu havia dito, cara O canal ele está dando aquela Diminuída na Na programação dos vídeos Vamos ver até quando vai, né? Então a gente está dando Só gravando coisas assim Que eu acho que É bom passar para vocês Bom, já estamos aqui no mapa A programação, você vai clicar na sua cama Clicou na sua cama Spawnar o sobrevivente Ele já vai descarregar o personagem Que você acabou de transferir Isso daí Ele vai transferir somente Itens que estão no seu inventário Rápido E itens que estão Olha só que legal, cara E suas roupas No caso, o inventário aqui dentro Aqui Não vem nada Ah, meu inventário Esse monte de coisa aí Isso daqui veio Porque são aqueles itens básicos Que ele deixa, né? Que são as skins Outras coisas Mas o resto não vem nada Bom, já temos aqui, ó Um carquinos Um obelhinho Ah, mas está dando Os offline impedidos Metralha O que aconteceu, cara? E agora? O que eu faço, metralha? Calma, cara Ele demora um tempo Para você estar utilizando A sua base, tá? Ele demora um pouco de tempo Depois que ele Pois, olha lá Ele vai sair Se dando os offline impedidos Beleza? Olha lá Tem alguns minutos aqui Para ele estar saindo fora Bom, ó A base é minha Tudo Só que você pode ver Ele continuou com Danos offline impedidos Só que eu consigo Estar transferindo os dinos Vamos lá Como que eu vou fazer Para estar transferindo Esses dinos que eu tenho Lembrando que Para domar Essa criança aqui Você precisa de ovo De Rock Drake Tá? Esse daqui Você tem que pegar o ovo E chocar Eu tentei levar o ovo Desse mapa Para lá O mapa O ovo, no caso, né? E eu não consegui Chocar ele lá Eu tive que chocar aqui Na base De um parceiro meu Que já está Com base estabelecida aqui E depois Trazer ele para cá E levar ele já criado Agora eu não sei O que pode ser, cara E também o Carquinos Você doma ele no canhão Tem um novo método Que o Hancock inventou Que no caso O pessoal doma ele Com catapulta Mas dá para você Estar domando ele Com três tiros De canhão, cara Esse Carquinos Excelente Então, quer dizer Basicamente São dois a três tiros De canhão Não tem o que errar Se vocês quiserem ver Como que faz Deixe nos comentários Que eu vou estar fazendo Para vocês E essa voz De besorro magro Aí, cara É o seguinte É que eu estou Com gripe, cara Então eu estou roco É desse jeito aí, mano Vamos lá Por exemplo Eu entro aqui novamente No transmissor Entrei no transmissor Temos aqui Dados do Ark Que no caso É para você mandar Uns itens Criaturas E aqui tem As minhas criaturas Que eu quero levar Esse grifo Eu não levo Por quê? Porque esse grifo Eu trouxe Do Ragnarok Para cá Por quê? Porque eu trouxe Para mim Está se locomovendo Aqui Porque apesar do Ragnarok Não ter grifo Mas eu quero levar O Basilisk Eu venho Eu clico em cima Do Basilisk Vem aqui Clico aqui E Olha lá Você tem certeza Que deseja enviar Dados dessa criatura Isso vai destruir Sua criatura E letrar todo o inventário No caso Ela não vai ter Mais aqui Entendeu? Ela não vai mais Estar aqui Você vai mandar Ela para outro Para outro mapa Pronto Olha lá Ela já está Na lista de criaturas Que você Tem ali embaixo Carquinos Tá? Eu quero levar O Carquinos Clico em cima dele Levei Agora eu quero levar O Dragão Da Rocha Também Levei Boa galera Já não tem mais nenhum Dino aqui Vocês podem ver Mas metal Eu posso pegar ele De volta Para cá Pode Pode pegar de volta Você vai ter que fazer Procedimento inverso Você não vai conseguir Vim aqui Por exemplo No caso aqui Eu tenho 23 Eu não vou conseguir Pegar E baixar ele aqui Se eu clicar aqui Eu consigo baixar também Ele vai aparecer aqui Só que daí Como você quer levar Para lá Então vamos lá Agora Eu vou ter que voltar Para o mapa novamente Está vendo Meu inventário De jeito que está cheio Vai encher mais um pouquinho Com esses itens Como se eu tivesse nascido De novo Entendeu? Como se eu tivesse morrido Então vamos viajar Para outro servidor Clica aqui Espera encontrar o mapa Que você está jogando Sessões em cluster Que no caso Seriam sessões Que a gente está buscando Que são as sessões vinculadas ao servidor Se tiver 10 mapas vinculados Serão 10 mapas Que você conseguirá viajar Que no caso seria interessante Conseguir 3 mapas Para estar viajando Ele dá uma travada É normal Depois dessa travada Vai aparecer o nome Apareceu o nome Você vem aqui Coloca aqui Adiciona os favoritos Por favor E juntar-se Ao Com sobrevivente Colocou Juntar-se com sobrevivente Vai dar todo O procedimento De entrar no mapa Novamente Não tem erro Tá Eu recomendo Que vocês façam isso Com dinos Criaturas já Domadas Criaturas Já prontas Assim Item Você transfere Item por item Você não consegue Transferir Por exemplo Um inventário cheio de itens Você consegue transferir Um item Até agora Eu não fiz ainda O sistema de itens Porque A gente tá fazendo O sistema de selas Nos drops Os drops Tá caindo Sela Do Carquinos Do Basilisk Do De qual mais também Que a gente tá levando Também Basilisk Carquinos E o Rock Drake Quer dizer A gente tem essas 3 selas Disponíveis lá Então quer dizer Automaticamente A gente não precisa Se preocupar Com o sistema de selas Aí depois que você Entrou aqui Você vem aqui em cama Coloca respawnar Sobrevivente Ele vai respawnar Na sua cama E você vai nascer E ser feliz Com os dinos Transferidos Lembrando Isso daí Só dá pra tá fazendo Entre arca com arca Tá Não adianta Eu vim falar Metália Mas tem cara Mas tem cara aí Transferindo o dino Do servidor particular Não tem como É Isso daí Foi bloqueado Tá Não tem condição Do camarada Tá fazendo isso daí Bom Vocês podem ver Acabei de nascer Nasci dentro Do 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 armário Coisa que eu achei Muito difícil Agora Coisa linda E eu nasci na cama Errada Cara Ou não Olha que beleza Vamos ver se vai desbugar Vocês podem ver Que tá tudo azul Cara É como se eu fosse É Como que eu posso dizer Pra vocês Como se eu fosse Aliado Da minha própria tribo Mas daqui a pouco Fica o nome verdinho E aí fica certo Pronto Já nasci Agora é só eu descer Lá embaixo Tá noite né Cara Anoiteceu né Normal Depois Ó Esse daqui É do aberração Que eu trouxe pra cá Essas duas tartarugas É do aberração Que eu trouxe pra cá Essa criança Que eu também Trouxe do aberração Vocês podem ver Olha Olha que cor maravilhosa Então quer dizer São várias coisas Ah e mais uma coisa Galera Tá vendo esses dinos Aqui ó Esses rex biônicos São rex Com a armadura Que o mapa Tá dando Ó Encheu mais No inventário ainda Ó E a fantasia Não tem cara Tá Não tem a fantasia Então quer dizer Automaticamente Você não É Tem aquele sisteminha De tá Deixa eu não Tenho a cela Dessa criança Aqui Deixa eu chamar ela Tá Vem cá Vem cá Comigo Cara Vem cá Vem cá Vem cá Boa Eu vou chamar outro Aqui Porque mano Aqui você não tá ligado Da cena Mano Aqui é muito Muito Opa Deixa eu ver Deixa eu chamar um Chega aí Cara Vem aqui Com o pai Metralha Não é mais Steel não Cara É pai Vamos lá Agora nós vamos Voltar aqui Vamos ir no Transmissor Você vai vir aqui No transmissor Ah Eu coloquei esses itens Aqui Mas esses itens Aqui não valem De nada Isso aí Esquece Esquece Isso daí Pronto Presente Ah tá Não Isso aqui é os dinos Que tem aqui perto Todos os dinos Que tiver aqui perto Galera Que nem esses dois dinos Aqui eles estão perto Você podem ver aqui Ó Presente do metralha Que foi um inscrito Que deu E mais o card Então se eu clicar aqui Eles estão próximos Não estão Vou mostrar pra vocês Ó Criar notório E presente do metralha Eles estão próximos Quer dizer Eles estando próximos Quer dizer Que eles podem ser É Levados para o outro servidor Mas eu quero tirar O basilisk Que ficou atrás De mim aqui Ó Eu quero tirar O rock drake Lembrando que você tem 24 horas Tá galera Boa E agora Temos aqui O rock drake Vamos lá Bom galera Está aí Todos os dinos Deixa eu ver Se as celas ainda Continuam disponíveis Porque foi o seguinte Eu tenho que ver Fazer o sistema Da configuração Das celas E ver quais celas Estão disponíveis Nos drops Porque tem alguns drops Que está tendo sela Viu galera Ó A do carquinhos Está aqui Engração Sag Dragão da rocha Dragão da rocha Ó Tem até o bagulho Aqui ó Golem de pedra Não tem Tenho carquinhos Tem o carquinhos Célula dragão da rocha Golem de pedra Não tem o do basilisk Cara Que merda Mano Basilisk Tenho Boa Temos o do basilisk Aqui sim Então quer dizer Automaticamente Você consegue Estar transferindo Os drops Vão ter as celas Tá Os drops Vão ter as celas Vocês vão ficar Tranquilos Tá Aí vocês podem ver Ó Vamos ver se pega Aqui cara Não consigo pegar Consigo arrumar Ó consigo soltar Cara Os dinos De boa Temos um carquinhos Aqui Agora vamos Vamos para o outro Boa Deixa eu ver Aqui Célula do basilisk Aí sim Aí sim Mano Vou colocar aqui Cara Daí fica mais fácil Vamos lá Deixa eu colocar ele Para afundar Terror Beleza Agora vamos ver O dragão Da rocha Aqui Cara Ver o dragão Da rocha Aqui E aí Cara Caraca Qual é que é Deixa eu ver Vou pôr essa tech Mano Aí sim No servidor, o servidor tá lotando Galera O servidor tá lotando O servidor tá tendo uma galerinha boa Lembrando que vocês Que estão jogando no servidor Não se esqueçam Que no servidor existe regras O pessoal tá colocando algumas regras bacanas Que não tá Influenciando muitas coisas Não tá atrapalhando muito O gameplay de vocês Então, tamo junto aí, é nóis Valeu MetalGamer que faz o vídeo pra vocês E cara, tá show de bola, hein mano Dá uma olhada isso aqui, hein mano Dá pra deixar tudo preso Aqui, mano, ó Tamo junto aí, é nóis Valeu MetalGamer que faz o vídeo pra vocês e fui